Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Precisa essa fofurice toda? Precisava ser fofa? Se não precisava, tá? Eu tenho informação técnica a dar a vocês que isso muito me vaidece. Quando eu começo a cantar aqui, eu não consigo ouvir a minha voz porque vocês cantam mais alto do que tudo. Isso mostra a alegria e a relação gostosa que eu tenho com vocês. Muito obrigado por terem vindo. Hoje a gente vai curtir bastante. Eu só tenho uma coisa pra dizer a vocês. Vai valer muito a pena ter vindo pra nosso festa. É isso, meu amigo. Boa noite a todos. A turma do Maduro de cá. Escamarantes. A turma do Maduro de cá. Vamos. Vamos continuar o show que tá gostoso. A turma do Maduro de cá.